Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Coloquei aqui vocês aqui embaixo para estar conversando aqui um pouco com vocês antes de começar esse vídeo, mostrando a realidade aqui total, vocês verem como que está o meu cabelo, bastante ressecado, sem definição nenhuma, gente. Isso aqui é o meu cabelo natural. Olha como que ele é, aproveitar que eu vou mostrar para vocês. Mas eu não gosto, gente, de deixar ele assim. Eu prefiro estar fazendo uma definição aqui para durar a semana toda, né, gente? Porque eu costumo lavar meu cabelo somente no sábado. Aí, quando eu lavo, eu faço hidratação, né? Para os cachos durarem mais na definição a semana toda. Estou mostrando o meu rosto aqui também. Olha como que ele está bastante machucadinho, gente. Eu tenho mania de ficar tirando a casquinha que nasce aqui. Desde que o meu nariz fica tomando sol, gente, ele fica ressecado. Aí eu tenho mania de estar fazendo, descascando aqui. Ficou bem machucadinho, tá vendo? Vou aproveitar enquanto o cabelo vai estar hidratando e vou estar fazendo uma esfoliação aqui nesse rosto. Vou cuidar dela aqui hoje também. Vou estar fazendo hidratação aqui caseira, também no cabelo. Vou mostrar alguns produtinhos que eu vou estar usando e os produtos que vou estar usando também para fazer a esfoliação. E é sobre isso, gente, o vídeo de hoje. E já espero muito que vocês gostem, tá bom? Agora vamos começar o vídeo! Primeiro, vou lavar meu rosto com esse sabonete demaquilante aqui. Removedor de maquiagem. Talvez tenha uns restinhos aqui no meu rosto, né, gente? Então vou estar lavando com esse aqui primeiro. E depois vou estar fazendo a esfoliação com esse gel esfoliante facial com carvão ativado. Super recomendo esses dois produtinhos aqui, tá bom? E para fazer a nossa hidratação caseira no cabelo, vou estar usando aqui, ó, azeite de oliva. Maisena, aqui atrás. O mel. E vou usar esse creme aqui de hidratação da Sempre Bela. Nesse vídeo não vou estar mostrando eu fazendo a misturinha. Não vou utilizar, gente, nada mais não, tá bom? É somente isso que eu mostrei para vocês. Não vou mostrar por conta que eu não vou estar usando o meu tripé para segurar aqui. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Porque eu estou gravando aqui com o celular na mão. E fica meio um pouquinho difícil para estar mexendo e gravando ao mesmo tempo, tá bom? E é isso aí. Agora eu vou estar ali misturando. E estou indo tomar o meu banho, lavar os cabelos, cuidar desse rosto. E é isso! A misturinha ficou assim, gente. Ficou um cheiro maravilhoso. Vou estar usando esse aqui, gente. É da marca Canetron, da Raza Liso. Ele é 3 em 1. Creme de pentear. Pode usar também como creme para hidratação. E também para finalização. Que é o creme de pentear, né? É sobre. Então eu errei. Condicionador, gente. É isso. Pode ser usado como condicionador, hidratação e creme de pentear. Ele ficou super certo no meu cabelo. Eu amei. Quando eu finalizei com ele. A segunda vez que eu vou usar agora. E a primeira vez, o meu cachorro ficou super definido. Durou a semana toda. Como eu disse para vocês no começo do vídeo. Eu costumo lavar o meu cabelo somente no sábado. Então a finalização durou bastante. Mas quando chega no sábado, a situação fica crítica. Igual no começo do vídeo. Eu vou mostrar para vocês. Fica daquele jeito. Parece que acaba com a finalização. O cabelo fica bem ressecado. Então todo sábado, gente. Eu estou mantendo a hidratação no meu cabelo. E a finalização com esse creme aqui. Vou deixar aí passando para vocês. Como que eu costumo fazer a minha finalização. Eu sei que você disse seu amigo que não está bem. E me diga o que é errado e porque você nunca disse que você sentiu essa forma. Porque você está tentando estar forte e verdadeiro porque eu estou rindo até eu WOODRUFF Se inscreva no canal. Agora vou mostrar pra vocês o resultado final que ficou o meu cabelo. E vamos falar primeiro desse brilho. Olha como meu cabelo está bem brilhoso. Espero que está dando pra vocês verem daí. Bem definido, tá vendo? Eu só costumo fazer desse mesmo jeitinho aí. Olha como que fica o resultado. Maravilhoso, né? Agora sim está parecendo cabelo de verdade. Hidratado, cheiroso. Ai, como é bom, viu, gente? Cabelo desse jeito aqui, olha. Porque quando ele fica aquela situação que apareceu pra vocês no começo do vídeo. Misericórdia, viu? A autoestima vai lá embaixo. Mas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!